Quais são as coisas mais importantes na sua vida? Por que elas são importantes? Fala líder, seja bem-vindo, aqui é o Júnior Souza e hoje eu quero trazer pra você um assunto um pouco mais profundo pra que você tenha alta produtividade na vida. Não é na empresa, nem só na família. É pra você ter alta produtividade na sua vida, pra você ter mais conexão consigo próprio e poder então extrair o máximo potencial de você. Quais são as coisas mais importantes da sua vida? E pode ser que algumas pessoas digam assim, a coisa mais importante da minha vida é família, a coisa mais importante da minha vida são meus filhos, a coisa mais importante da minha vida é minha casa, a coisa mais importante da minha vida é minha mãe, a minha esposa. E não é isso que é importante realmente na sua vida. Ah Júnior, essa altura do campeonato você tá de sacanagem, né? Minha família é muito importante pra mim, meus filhos são muito importantes pra mim. Você deve estar até meio bravinho assim, né? Tô dizendo que a pessoa não é importante, tô dizendo que o que é realmente importante é o que isso promove pra você. Qual estado emocional isso gera em você? E por que que isso é importante? Porque esse estado emocional que gera em você são seus valores. Os valores, os nossos valores, é aquilo que propulsiona a gente a entrar em ação e alcançar o resultado que realmente deseja na vida. Se alguém me perguntar assim, Júnior, quais são as coisas mais importantes da sua vida? Pô, legal, meus filhos, meus filhos, Gabriel e Mariana são as duas coisas mais importantes da minha vida, né? Mas não é filho que é importante. O que é filho, cara? Vamos pensar o seguinte. Filho quando nasce, chora pra cacete, te faz acordar de madrugada, a tua mulher deixa de ser tua mulher e vira mãe, ela te acorda a noite, todas as noites, essa mulher fica chorando. Você vai trocar ele, cara? É uma fralda cheia de cocô. Isso quando você não vai levantar, se ele caga em você. Não é isso que você quer, mas o que ele promove. E aí filho promove amor, promove conexão, promove longevidade, continuidade do clã. Pode ser que você fale pra mim assim, ó, mas a coisa mais importante é minha família, meu pai, minha mãe. Não, não é, cara. Sabe por quê? Porque essas pessoas vão ficando velhas, elas vão ficando ranzinza, vão ficando exigente, metódica, cheia de passo a passo, te irrita profundamente. Mas, às vezes, essas pessoas promovem pra você segurança, conforto, porto seguro. E segurança é um valor. Amor é um valor. Fé é um valor. Conexão é um valor muito importante. E, às vezes, a gente olha, por exemplo, se eu olhar pra uma outra família e pensar assim, cara, amor é muito importante. Aí o outro olha e fala assim, não, filho promove segurança. Então, a mesma característica, por exemplo, ser pai, pra uma pessoa gera como valor amor. Pro outro, gera segurança. A segurança. E aí ele tem que promover a segurança do filho, ele tem que promover a segurança da família, ele tem que ter um trabalho que gera segurança, ele tem que ter... E segurança, sendo um valor muito forte, vai fazer ele entrar em ação de uma maneira que tudo que ele vai executar gera segurança. Vai gerar segurança. Quando que eu posso me decepcionar alguma coisa? Quando esse valor é rompido. Quando eu passo a olhar e as pessoas... Quando a pessoa rompe o meu valor. Por exemplo, eu levo... Realmente, amor é um grande valor meu. É um grande, ele é o número um, eu diria. E quando as pessoas deixam de promover amor dentro de uma relação profissional, o pessoal não importa, isso é uma coisa que rompe o meu valor. E eu fico bravo. Hoje eu sei lidar com isso. Qual é a sacada que eu quero deixar pra você aqui hoje? Quais são as coisas mais importantes na sua vida? E aí você vai responder logo em seguida, por que que isso é importante? Logo em seguida você responde, o que isso... Que estado emocional isso gera em mim? Quando você responder quais são os estados emocionais que geram você, você vai estar descobrindo quais são os seus valores. E você vai conseguir identificar por que que muitas vezes você se dá tão bem com uma pessoa, se dá tão bem numa empresa, e você vai ver que esses valores se alinham junto com os seus valores. E por isso, isso propulsiona a você ter excelentes resultados. E pode ser que você esteja se afastando de pessoas, se afastando do seu trabalho, porque esses valores estão sendo rompidos. Espero que você tenha gostado da sacada de hoje. Compartilhe esse vídeo, busque as pessoas que estão querendo descobrir quais são os seus valores, para que elas possam ter melhores resultados na vida, para que ela possa ter alta produtividade na vida, ela possa liderar a si e ao outro com mais eficácia, eu diria. Compartilhe esse vídeo, te vejo amanhã com mais uma sacada de liderança. Até mais!